Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, a gente vai falar um pouco hoje sobre as aglaonemas. Na verdade, eu vou ensinar para vocês como fazer mudas das aglaonemas e é muito fácil, tá? Só não é rápido, mas com dois meses, pela folha, você vai ter muda das aglaonemas. Olha que legal. Me digam aí se vocês já fizeram esse teste de fazer mudas pelas folhas das aglaonemas ou não. Deixa aqui no comentário que eu quero saber, tá? E se deu certo ou se não deu certo. Aqui, as da gente sempre dão certo. Olha só, e eu vim mostrar para vocês. Primeiro, como é que a gente pode estar cultivando essa planta aqui maravilhosa? Gente, ela pode ficar dentro de casa, vai ficar lindamente e também é numa varanda que leve um solzinho fraquinho da manhã. Aquele solzinho de bebê, tá? Que é entre seis, sete horas da manhã. Esse solzinho, principalmente na lauan, vai ser só sucesso. Olha só, a coloração. Se o solzinho da manhã bate nessa planta, esse rosa é mais intenso. Mas não quer dizer, se eu cultivar ela dentro de casa, ela não vai ter esse rosa. Vai sim, só que mais apagado, tá certo? Um rosinha mais bebê. Mas vai ficar rosa. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, uma mudinha que eu fiz por corte, né? Essa aqui também é uma lauan. Eu coloquei aqui, ó, em um vazinho com água. Coloquei algumas pedrinhas de argila. E olha só aqui o enraizamento. Olha só que perfeito. Deixa... Vocês estão vendo aí, ó. Duas raizinhas aqui. Então, é isso. Dá muito certo. O que a gente mais faz, eu não gosto de cortar e colocar diretamente na terra. Acho que de cem, a gente propaga duas, tá? E na água não tem como perder. Apontou a raiz, você já vai e planta. Ó, essa daqui mesmo. Já tem duas raizinhas. Eu gosto de mostrar bem de pertinho para vocês verem. Ó, duas raizinhas bem lindinhas. E a gente vai o quê, ó? Já estou aqui com o meu substrato específico para aglaonemas. Já vou e vou replantar. A gente faz o furinho assim, para que você não deixe sem o furinho, porque quando a gente pressionar na terra, não vai danificar a raiz, que é bem frágilzinha. Então, a gente faz esse furinho aqui, ó, com o dedo, tá vendo? E coloca a raiz sem machucar. E a gente dá uma leve pressãozinha para que ela fique firme. Feito isso, a gente vem com... Na mesma hora, a gente vem e faz a rega. Só que a primeira rega... Deixa eu pegar aqui, achei. Gente, a primeira rega não é normal, não. A primeira rega a gente vai fazer com água oxigenada, volume 10, tá? Para meio litro, que esse meu borrifado é meio litro, eu coloco duas tampinhas de água oxigenada. Venho com qualquer coisa, ó, dá uma mexidinha e faz a rega, ó. Rega bastante, até encharcar todo o substrato, tá? Ó, ele vai descendo aos poucos, porque estava muito seco, né? Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho para vocês essa rega. Ó, coloquei bastante. Vocês veem que ela... Ela espuma um pouquinho, ó. É água oxigenada, tá, gente? Josi, quando é que eu vou fazer, ó, vazou ali, ó. Tá vendo? Ó, vazou. Então, já tá ótimo. Dá uma leve pressãozinha para que ela não fique solta, tá? Então, fez essa rega. A gente vai fazer novamente essa rega. Daqui a três, quatro dias, que é quando seca, tá, gente? Porque aqui tá secando muito rápido. Aqui o sol tá bastante quente. E a gente faz a rega quando seca. E por que eu sei que aqui três dias já seca? Porque a gente já tá acostumado, tá? Então, com três dias eu venho e rego novamente. Não é deixar o substrato secar totalmente, mas sim deixar úmido, não encharcado, tá? Então, esse substrato da gente, ele passa úmido aí três dias, quatro dias, tranquilamente. Fiz isso, já tenho aqui, ó, uma mudinha e ela só vai desenvolver. Quando eu ver uma folhinha brotando, já sei que ela tá totalmente já enraizada aí embaixo. Quando for com quinze dias, depois dessa água oxigenada, eu vou fazer a adubação. Que adubação é essa, Josi? A adubação é uma adubação foliar, que é uma azulzinha que eu sempre uso aqui. Que depois de quinze dias desse replante, tá? E outra forma de fazer mudas é cortando o caulezinho. Essa daqui, ó, se sua glauína estiver bem assim, ó, comprida, tá certo? Vocês veem, ó, e dá um corte. Tanto pra ela encher aqui em cima, como ela vem mudas embaixo, vocês acreditam? Pois é, desse caulezinho aqui ela vem bastante mudas. Depois a gente vai acompanhando, vou mostrando pra vocês. Aí eu vejo onde é que eu quero cortar. Aí eu vou cortar aqui, ó. Corta ela em diagonal, como tá aqui, ó. Em diagonal. Eu venho com essa planta. Muita gente chega e coloca logo diretamente no substrato. Não gosto. O que dá certo pra mim é isso aqui, ó. Venho e coloco na água. Tá vendo? Quando for uns oito, quinze dias, eu venho mostrar pra vocês que já tá apontando raizinha nova. Vocês acreditam? Elas tanto são fáceis de cultivo, como são fáceis de propagar. Muito fácil fazer muda de aglaonema. E aqui, ó, é só tá trocando de três em três dias. E quando eu vim trocar, eu coloco, ó, um pinguinho, ó, de água oxigenada, tá? Aí eu deixo aqui, essa lindona. Essa outra aqui, eu vou regar normalmente, como eu tava regando a planta. E fazer adubação com torta de mamona. É maravilhoso pra incentivar mais brotações. Torta de mamona é um adubo, assim, que é maravilhoso pra mudas. Pra que você dê força pra sair mais brotinhos de muda. É... Pela folha. Aí a gente corta aqui, ó. A gente corta a folhinha, né? A gente não deixa esse talo aqui, ó. Não deixa isso aqui cumprido. Vem aqui, ó, mais ou menos, dois dedinhos, três dedinhos, um dedinho, mais ou menos. Ó. Deixa mais ou menos um dedinho, tá vendo? E vai colocar na água. Agora, essa aqui, eu tenho duas opções. Você pode colocar na água, ou pode colocar diretamente no substrato. Essa aqui, eu vou colocar na água. E vocês vão ver, ó. Só coloca apenas o caulezinho, tá? Ó, coloquei aqui na água, pra vocês verem. Aí, eu venho com outra aqui, ó. Dou mais um cortinho. Aí, eu venho aqui, ó. Não vou colocar isso aqui tudo. Aí, eu venho aqui, ó. Pra colocar na terra, eu deixo mais ou menos, dois dedinhos. Deixo maior, tá? Ó. Mais ou menos, dois dedos, tá vendo? Ó, dois dedinhos. Venho diretamente no substrato. Eu vou usar no mesmo vaso que tá a mamãe. Por quê? Porque esse substrato tá úmido. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Deixa eu pegar aí. A gente coloca, ó. Totalmente o caulezinho. Tá? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Bem de pertinho. Eu gosto de fazer e realmente mostrar o que as experiências que realmente a gente faz. Ó. Tá vendo aqui? A gente aterra totalmente, ó. E tá vendo esse substrato aqui como tá? Ó, tá úmido, tá vendo? Apesar de úmido, ó. Como ele fica bem soltinho. Então, a terra... A terra não. O substrato pra aglaonemas tem que ser assim. Bem soltinho. E aqui eu vou regando. Vou regando. Até ela brotar raiz. E isso aqui... Josi, quanto tempo pra ela me dar mudas? Gente, é de quatro a seis meses. Vocês acreditam? Por isso que essa planta, ela é tão cara. Já dessa daqui, ela dá mais rápido. Dois meses. Na água, ela já enraiza. Dois meses, já vai tá enraizada. Essa folhinha aqui, ó. Já vai tá enraizada. Quando ela enraizar, eu já posso colocar no substrato, tá? Brotou raiz, coloca no substrato pra ela desenvolver o brotinho. Então, pra brotar o brotinho, vocês têm que ter paciência. Tem umas que duram até mais. Quatro, cinco meses. Até seis meses, tá? Então, a gente vai tá mantendo esse substrato sempre úmido. Nunca deixar secar, tá? Porque se secar e tiver raizinha, a raiz também vai secar. Tá certo? Então, e a folhinha, né? Ela é bem fininha. Então, não guarda tanta água quanto se a gente passar três, quatro, cinco, seis dias, ela é seca. Não pode. Sempre úmida pra desenvolver mais rápido a raiz e também o brotinho. Tá, gente? Gente, olha só como tá lindona essa aglaunema lauan. Perfeita, não é não? E tem que tá sempre fazendo adubação também, tá? Eu gosto de adubar ela, deixar essas folhinhas assim, ó, embaixo, porque guarda mais umidade por substrato. Pode deixar, tá certo? É umas folhinhas que caem aqui do pé de ciriguela. E olha só como ficou na diagonal. Jô, se você coloca alguma coisa, sim, pode colocar canela, tá? Pega um pouco de canela e coloca aqui. Não sei onde é que tá a minha canela. Depois eu vou procurar e vou colocar aqui canela. Não esquece de colocar canela, tá, gente? E essa mudinha aqui, ó, daqui um dia vocês vão ver ela com folhinha nova. Linda. E é isso aí, gente, sempre mantendo úmido, tá? Então, é assim que eu faço mudas das aglaunemas, principalmente por folha. É muito fácil, gente. Só tem que ter um pouco de paciência. Apenas isso. Que vai dar certo, tá? Então, beijos, beijos. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Façam aí essa experiência. Depois me contem, tá? Lá no meu Instagram, já me segue, joseflor4. Muito obrigada pelo carinho. E tá aqui o vídeo. Como fazer as mudas por folha das aglaunemas. Beijos e tem vários outros métodos também, né? Como vocês viram aqui. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.